Quanto tempo você não procura um médico para saber como anda a sua saúde? Essa é a pergunta. Mais uma pergunta. Você se lembra quando foi o seu último exame? Você lembra da maneira? Ah, é, ele fez, tem duas semanas. Especialistas alertam. A ida ao médico não pode ser deixada como segundo plano. Tem uma reportagem aqui sobre isso, pode balançar. A vida agitada na cidade, falta tempo para tudo. A correria faz adiar alguns compromissos com a saúde. E o check-up geral, por exemplo, é transferido para datas futuras. Eu não faço exame não, só quando eu realmente estou passando mal, quando eu estou precisando. Mas eu sei que é errado, é bom a gente fazer uma rotina, para ver como está a saúde, essas coisas. Você lembra do último exame que você fez? Não. Não lembro. O exame periódico ajuda na manutenção do organismo. E ao diagnosticar alguma alteração, elas são tratadas. É nessa pegada que seu Neuci mantém a saúde em dia. Eu gosto de estar com meus exames sempre, tudo ok, para não ter problema. Depois, nem comigo, nem com o passageiro que estiver viajando comigo, viajar com segurança, né? Você fez exame hoje, mas vai fazer de ainda de... Vou dar continuidade. Hoje eu só recolhi o sangue para fazer uso de sangue, mas eu vou fazer exame de vários exames. Exame de esteiro, exame de coração. Fazer um check-up completo. As pessoas devem ficar atentas à coloração e também ao odor, porque a ingestão de alguns alimentos pode provocar alteração na urina. E quando se deve procurar um especialista? Exatamente quando essas alterações se tornam diárias. Um simples exame de urina solicitado pelo médico pode detectar diversas doenças. Então, sanar o problema. Não é pelo fato de você fazer um exame que isso vai melhorar a sua saúde. O que melhora a sua saúde são bons hábitos, boa alimentação. E entre esses bons hábitos, a gente pode citar a questão de você fazer um check-up regularmente. E esses check-ups, eles são direcionados por fases da sua vida, sua idade. Crianças têm algumas indicações, idosos outras indicações, mulheres outras indicações. Então, o exame de urina é uma ferramenta extremamente útil na estratificação de diversas doenças. E ele é muito útil nas mãos dos médicos para fazer um tratamento adequado. No laboratório, os técnicos analisam os materiais colhidos e podem, com grande eficiência, apontar alteração. A pessoa mesmo pode observar o funcionamento e a condição fisiológica do organismo. Urinas que a pessoa percebe que elas estão com espuma exacerbada, fora do habitual, isso aí pode ser um sinal de que a pessoa está perdendo proteína pela urina. Então, ela pode ter alguma alteração renal. Pessoas assim que você percebe que tem formiga próximo ao local onde você urina, isso aí pode ter uma urina com uma certa quantidade de açúcar. A pessoa pode estar perdendo açúcar pela urina. Você já tem que pensar no diabetes. Então, são sinais de alerta que a urina traz, alteração da cor, né? Ela nunca vem desacompanhada, até porque alguns alimentos podem mudar a cor da urina sem causar nenhuma doença. Mas essas alterações da urina súbitas, elas podem servir como sinal de alerta, estimulando a pessoa a buscar ajuda na área de saúde com o médico, para que seja estabelecida a propedeutica adequada para ela. Está aí o nosso amigo, o irmão Rony Oliveira. Roninho, tem um tempão que ele não vem aqui, né, Jarão? Nosso grande irmão está sumido. Chega mais aí, Rony! É bom se cuidar com a saúde, né? Nós homens temos mais dificuldade com isso, viu? Lamonier e Josué. Mas nós temos que mudar isso. Fazer exame periodicamente. Tem quanto tempo você não faz exame, Jarão? Mais de ano aqui, né? Tem o que fazer, gente? 3 em 3 meses, 6 em 6 meses. Ainda mais não que vai beirando os 50 anos, igual eu estou beirando aí, ó. É. É bem?